Maritavo começaram! Mais uma reportagem, hoje vai chupar da universitária! Vai que putaria! Eu vou morrer! Sou veterana! Que se foda! Mano, a festa universitária, mas ninguém aqui tem diploma! Tá raul, nem bigode! Você faz faculdade? Fiz, eu já fiz! Por isso que você tá com esse carudão aqui, né? Você tá em casa de queimar bichu, hein, palhaço! Achou alguma coisa aí? Não, não, tá limpo, tá limpo! Valeu, viu? Os caras sempre vêm de cacetete por dentro da calça. Cara, nossa, meu sonho é ser entrevistado por você! Ah, falsidade! Panda, estamos aqui com esse cara que foi o primeiro entrevistado, a primeira vez que a gente gravou esse programa. Qual que é a sensação? Eu ainda não tô bêbado pra dizer. Eu poderia dar um beijinho na cabecinha do meu microfone? Você tá em casa de queimar bichu, hein, palhaço! Eu preciso te mostrar um amigo meu que é idêntico a você, só que você é mais bonito que ele! Que medo! Pandra, ela falou que ele é meu sócia! Entrevista os caras aí! Os caras falam que eu pareço esse cara, já peguei mina por causa de parecer com esse cara! É sério! Eu não tô pegando as vendas, esse filho da puta tá pegando as vendas no meu lugar! Toma não! Vocês acham que assim, no período de faculdade, uma festa dessa até ajuda a ir bem na faculdade? Tipo, se beijar um professor ajuda a passar de ano? Foi 120 reais o ingresso, 120! Tá tão cheio que a galera tá pagando 140 só pro povo ir embora! Tá voltinha! Olha isso aqui, padre! Diretamente das manifestações do Brasília! São Paulo, caralho! Vai São Paulo! Fala o seguinte, você gosta de funk? Nossa! Vou te pedir pra recitar um poema, uma letra de funk aqui agora? Ela voltou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha! Ela voltou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha! Ela voltou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha! Ele é o mestre da poesia! Eu acompanho todos seus lignos rachos de arribar! Você gosta? Gera um conteúdo aí pra mim então! Fala alguma coisa que o povo vai falar! Mas é um prazer gerar conteúdo! Conteúdo adulto também? Não! Você acha que depois de beijar três bocas, já dá pra pedir música pro Drauzio Varela já? Por causa dos germes? Ah, lógica! Aí dá! Se pegar uma mulher dos outros, dá pra pedir música no ML já? E você é bom nisso, né? Talarico! Talarico! Qual tipo de pessoa na balada faz o seu estilo? Olha! Todos! Caralho! Sempre o que vier é lucro! Você já costuma pegar velho? Tipo os velhos da lancha também? Essas coisas que tem por aí? Tá ótimo! Se tiver dinheiro, vai tá pegando! Floreno é todo velho da lancha, né? Sempre tem enchente aí, escada! Pela primeira vez que você tá me entrevistando montada! Eu sempre tô um bagaço! Você poderia dar uma voltinha pro Brasil te ver? Olha isso aqui! Você tá maluco! Isso que é estilo! O que você tá tomando? Puta! Deu merda! Deu merda! Alarico! Alarico! Ei! Ei! Seguinte! Tamo aqui! O bagulho já tá pegado! Vocês já tomaram umas! Várias! Várias! O que vocês tão achando dessa merda aqui? É muito boa! Tem que correr mano! É muito boa! Fino! 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 Fino do fino! 10 barra 10 porra! É filha da puta entrando na frente! Olha que bosta que tá isso aqui! Por que você passou a mão no meu outro? Minha prima falou que é ótimo! Quantas pessoas tem que me beijar hoje? Eu quero beijar umas 10! Mas eu acho que vou beijar nenhum, mas tá bom! O que você prefere? Preto de correntinha! Nossa! Olha só tem vagabundo aqui sem vergonha! Oi! Cafajesto! É onde isso aqui? É onde? Isso aqui? Rede Vanguarda! Caralho! Oi mãe! Não fala caralho! Não fala caralho não filha da puta! Desculpa sua merda! Tá bom eu sou desgraçado! Isso aqui? TV Aparecida! Amém galera! Eu trabalhava lá no Call Center na Canção Nova! Glória a Deus! Como é que você atendiu pessoal? Eu sou uma velha! Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia senhora! Eu queria comprar uma bíblia do Padre Jonas! Tem de tudo aqui pô! Mas eu queria também o novinho pra passar a noite! Eu posso ler seu palco? Dependendo da velha! Nós ia não tem nem como! É o terror do INSS! Tem velha com dinheiro ele tá dentro meu irmão! Lógico! Cê acha que no céu não tem putaria? Ó que tesão ó! Bom dia! Boa noite! Tudo bem? Cê se importaria se com todo respeito eu desse um beijo nos seus seios? Não! Um rostinho de vodka! Puta que pariu! É o Thor! É o Thor! É o Thor! Até a marreta! A marreta tá aqui ó! Porrada! Essa é a marreta que dá a força do Thor! Deixa o Thor! Deixa o Thor! Vocês são irmãos? Amigos! Tá pegando né? É um amigo e se depender dela é vapo né? Seja Guedra! Eu da puta! Eu falei que eu queria ser câmera também! Porque câmera pega todo mundo! Ah! A namorada dele eu vi! Ele tá fodido! Não! O entrevistador pega todo mundo! É que eu beijei uma menina ali! Ó! Mostra o outfit desses caras aqui mano! Aqui vocês são dois conquistadores natos! Eu tô vendo no olho de vocês! Nossa! Eu já terminei a faculdade! Ah! O que que você fez? Filosofia! Qual é o tipo de pessoa que te atrai? Tendo bocas! Aqui ó! É vapo! É verdade que beijando três bocas você já pode pedir música no Drauzio Varela! Beijei duas já! Então falta a terceira! Você tá em casa de queimar bichupa hein palhaço! Eu vi que ele tem uma tatuagem aqui ó! Mostra aqui ó! Começa aqui! Que que significa isso aqui? Nenhuma tem significado! Assim que eu gosto! Sabia o que eu tenho? Eu tenho uma na bunda! Que queimar bichupa hein palhaço! Que é o signo! Ah! Peixes! Ah! Que que você acha de peixes? Lardinho né? Oi? Lardinho né? Oi? Lardinho! Oi? Eu sou lardinho! Nós somos de Itaiandu viu? Representa Itaiandu aí! Ei! Itaiandu! Minas Gerais! E aí mano? Quantas hoje? Nenhuma! Ainda! Previsão de hoje? É só de pancada só! Nenhuma! Ainda! Vi que você trouxe um copinho também! Você acha que o melhor pra uma festa é o mais comprido? Mais grosso? Ou pequenininho? O maior cabe mais! Tá bom! Vai encher o potinho hoje! Obrigado! Queimar bichupa hein palhaço! Eu faço de novinho! Por isso que eu gosto de festa universitária! É lógico! 20, 22, 21! O Silon né? Eu adoro! Te ensinar né? Você que dá aula né? Pior que eu já fui professora mesmo de inglês! É! É outras línguas que ela quer ensinar pros novinhos! Qual que é o seu tipo na balada que você gosta? Não! Eu sou apaixonada! Por quem? Cadê ele? Tá aqui atrás! Ah! Você que é namorada dessa menina aqui? Oi! Ela falou que tá apaixonada por você! Não! Eu não conheço! O que você veio procurar aqui hoje? Bebida, mulheres, adrenalina, droga né? Adoro! Você é de onde? Cruzeiro! Óbvio! É isso o Cruzeiro! É muita coisa! Oi! Você já me gravou uma vez! Vai te tomar no carro! Tá menino, o negócio é o seguinte! Hoje eu tô aqui com meu parceiro Sérgio Oliveira! Ele vai ter que dar uma cantada na menina! Se ela gostar, é um beijo! Ué! Essa é uma festa de funk, né? Então eu vou fazer uma temática, pode ser? Eu não sou o MC Kevin, mas eu tenho uma quedinha por vocês! Eu vou parar com isso! Eu prometo que eu vou parar com isso! O meu é olho, eu sorri, o mandioca no bombril! Você não é quali, mas eu queria provar a sua rapadura! Que lindo! Ah, que delícia! Viu, Panda? Se a cada momento que eu pensasse em você eu sumisse... Opa! Cadê? Eu tô falando, pai! Ó, eu vou te falar um negócio! Claro! Os caras não tem atitude, eu tenho que ensinar os caras! Tem que ensinar! Só falta eu pejar! Você gosta de linguiça de porco? Mas e um dia que eu não lavo a minha? Gatinha, você conhece o seu? Porque eu vou te levar até o infinito e além! Por isso que ele tá com o capacete do Buzz Lightyear! Seu pai é padeiro? Não! Por quê? Porque você é um sonho! Gostou? Não! Merece um selinho, né? Lá banhando igual uma vaca véia, sabe? Eu tô dando meu papinho! Já era! Aí o bagulho flui! É a vera! Mas bota, bota, tudo nela! Bota, soca, bota, tudo nela! Caiu no meu papinho! Já era! Aí o bagulho flui! É a vera! Mas bota, bota, tudo nela! Bota, bota, tudo nela! Funk em poema! Nossa Senhora! Ó! Jesus amado! Manda, assim eu vou encerrando essa matéria! Aproveito pra se inscrever e mandar pra todo mundo, eu não aguento mais! Bravo! Você é bravo! Tchau!